Aos amigos que também nos acompanham pela internet, pelas redes sociais, falamos da chácara Maria Isabel, esta é a dona Sirene, ela é mãe do Gabriel, aquele menino que comoveu todo mundo, principalmente os guardas municipais, ao escrever uma cartinha para o Papai Noel pedindo Danone e biscoito. Os guardas vieram até aqui trazer o iogurte, o Danone e os biscoitos para o Gabriel e acabaram se comovendo com a situação da família. A gente vê uma casa simples aqui, fizeram uma mobilização junto aos guardas, aos amigos e conseguiram alimentação, mantimentos, tudo para a família. Eles ajudaram bastante, né dona Sirene? Boa tarde. Boa tarde, agradeço muito a eles, porque ele veio aqui e aguarda e viu que estava precisando e falaram que ia voltar e voltaram. E trouxeram, graças a Deus. Mostra para a gente, dona Sirene, o que eles trouxeram aqui. Trouxeram bastante comida, mantimentos, olha que bonito, olha, a dispensa cheia de coisa, um trabalho muito bacana dos guardas municipais, feijão, arroz, macarrão, bastante coisa, né dona Sirene? Aqui, eles trouxeram também o iogurte para o Gabriel, né? A gente vê a casa, é bem simples, olha, a casa da dona Sirene e ela cuida da maneira que pode, dos filhos, do marido. Olha a geladeira, trouxeram aqui o que ele tanto queria, o Danone, alguns mantimentos, a ajuda foi, é bem-vinda, né dona Sirene? Bem-vinda, a ajuda foi bem-vinda, chegou em boa hora, porque não tinha nada. Vai passar um Natal mais alegre, então, esse ano. Vai passar um Natal mais alegre, graças a Deus. Agradeço o guarda, então, dona Sirene, os guardas, na verdade, né? Ah, quero agradecer eles todos, não lembro o nome deles, mas foi muito legal, muito educado, chegaram aqui, viram a minha situação, se comoveram e falaram que ia voltar e voltou, voltou ele, os amigos deles todos e são muito educados e trouxeram as coisas aqui para o Gabriel, gostaram muito do Gabriel. Dona Sirene, vai contando para a gente, enquanto o Wesley mostra a casa aqui, quem que mora aqui, dona Sirene? Mora eu, né, meu esposo e mais três filhos, 16, 17 anos e o Gabriel, de 12. E o que o marido faz, dona Sirene? Meu marido, ele roça a chacra, faz cerca, passa a veneno em chacra, tudo, tudo, ele faz bico, tudo que chama ele vai fazer. Então, hoje vive de bico, tentando trazer um dinheirinho todo mês para manter a casa aqui, né? Para manter a casa, porque, e outro, sem aguentar, porque ele já infartou, ele tem problema de pressão alta, é diabético, né? Está com quatro hernias de disco nas costas, né? Tem dia que não aguenta nem levantar da cama, tem dia que vai para o hospital com a pressão alta. A situação não é fácil aqui para vocês? Não é fácil, eu também tenho pressão alta, tenho arritmia, está entendendo ali? Vai do jeito que vai, e ninguém liga, sabe? Eu vou falar a verdade para você, ele está abandonado, sabe? O poder público abandonou vocês? Abandonado, é, abandonado, ninguém quer saber, ninguém pode, eu vou, ah, não vou, daqui a pouco eu vou, é assim. Conta para a gente a história, a senhora procurou ser pro som para fazer o Cade Único, para tentar ser beneficiário do Bolsa Família, não conseguiu. O que aconteceu, dona Sirene? Fui lá, fiz tudo, só que daí chega, você não consegue fazer o cartão. O endereço está sempre errado, manda esperar, não dá certo, eu vou lá na sua casa fazer uma visita e assim vai. Quanto tempo faz que a senhora foi lá? Ah, já tem uns quatro, cinco meses ou mais, bem mais, não vieram. Até a mulher do conselho tutelar também falou que ia vir aqui, não veio, o negócio de cesta básica, essas coisas, sabe? Ou seja, a senhora foi buscar ajuda no Ceproção, não pôde fazer o cadastro para o Bolsa Família, não recebe cesta básica, ninguém apareceu aqui em quatro meses, é isso? Não, aí mandaram no Craio ali. Aí eu fui lá, cheguei lá, mas não é aqui conosco. Lá na Vila Queiroz, como é que eu vou na Vila Queiroz? Sem dinheiro, sem condução, sem nada para ir. Mesmo que eu chegue lá e ganhe uma cesta básica, eu vou trazendo as costas? Né? Então é tipo assim, abandonado mesmo, tá entendendo? Ninguém entra nem com nada. Então, toda ajuda que vier é bem-vinda, né, dona Sirene? A senhora já recebeu mantimentos, mas as necessidades são contínuas. Roupas, comida, o que o pessoal pode trazer aqui que ajudaria muito vocês? Uma roupa, comida, o que ele estiver em casa lá, isso pode trazer. Tudo que vinha, eu tô de porta aberta pra receber. Vamos explicar pra chegar aqui, enquanto o Wesley mostra mais um pouquinho a casa. Estrada da Balsa, passa a Granja Malavase, a primeira placa que tiver, Chacras Jaraguá, você vira à direita, segue sempre reto, até onde der, vai virar à esquerda, Chacra Maria Isabel. É isso, né, dona Sirene? Tá escrito Chacras Jaraguá, aí você entrou ali, desceu, já tá escrito Chacra Maria Isabel. Tá certo, olha. Tem gente o dia inteiro aqui. Vai ter a senhora ou os filhos de alguém pra receber o pessoal, né? Pode vir, é, o dia inteiro. Olha, o pessoal da Guarda já ajudou bem eles aqui, a gente vê muitos mantimentos aqui, ó, ovos, além do iogurte, o danone pro Gabriel, a gente vê. O que o pessoal trouxer é bem-vindo. Então, vamos finalizar mostrando mais um pouquinho da casa aqui, Wesley. Ver que a situação não é fácil aqui pra família da dona Sirene, e ela espera a ajuda de quem quiser. É, não é fácil aqui. Com imagens de Wesley Almeida, Danilo Janine para a Rádio Educadora.